O Ministério da Justiça divulgou notas sobre novos vazamentos de supostas mensagens do então juiz Sérgio Moro e do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. No material revelado hoje, Moro teria criticado a liberação de documentos sobre a Odebrecht pela Polícia Federal. Na nota, o Ministério da Justiça afirma que não reconhece a autenticidade de mensagens obtidas de forma criminosa e diz que o documento sobre a Odebrecht foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O STF depois o devolveu à 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, então chefiada por Moro, preservando os investigados com direito a foro especial. A Lava Jato também divulgou nota, afirmando que não teve acesso ao material e, por isso, não pode avaliar a veracidade dos supostos diálogos e que seus integrantes pautam suas ações pela ética e pela legalidade. Na suposta mensagem, Sérgio Moro comenta com Deltan Dallagnol a divulgação de uma lista da Odebrecht com nomes de políticos que tinham foro especial e só podiam ser investigados com autorização do STF. Tremenda bola nas costas da Polícia Federal, teria dito Moro. Horas depois, Dallagnol teria respondido a Moro que não houve má-fé da Polícia Federal na divulgação. Continua sendo lambança, teria respondido Moro, preocupado em evitar atritos da Lava Jato com o Supremo.